Amém, com a humildade de amor, Vim prazer no céu, 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 Amém. 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 Eu sempre nos acompanho. Graças a Deus! Agora uma salva de palmas bonitas! Viva Senhora Aparecida! Viva Senhora Aparecida! Viva a rainha da padeira do Brasil! Mais forte, mais bonito! E sempre viva! Viva Cristo! ... ... ... final, e após o final nós vamos rezar nosso momento com Maria que sempre está aqui no santuário